Olá, tudo bem por aí? Espero que sim. Eu sou uma adolesça, orientadora artística da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva, monitora do projeto Dança na Comunidade. E hoje eu trouxe a segunda parte da nossa sequência coreográfica de jazz, jazz dance. E espero que todo mundo aí de casa tenha ensaiado bastante, tenha memorizado, decorado a sequência e bora para a segunda parte. Lembrando que antes de você fazer a sequência coreográfica, você precisa se alongar, aquecer esse corpo aí. Então volta nos vídeos anteriores que tem aqui no canal da Cultura Paraibuna e se aquece antes de começar a dançar, antes de começar a fazer a sequência. Tá tudo certo por aí? Aqueceu, alongou? Então bora pegar a segunda parte. Vamos lá, nós acabamos a sequência fazendo o snake para esse lado. Lado esquerdo. Voltou, a gente vai fazer com as duas mãozinhas agora. Vai mais uma vez fazer. Um, dois, três, quatro. Só que agora vai para frente. Lembra das costas um, dois, três, quatro. Um, dois, três e voltou. Esquerda. Um, dois, três e voltou as duas. Um, dois, três e subiu. Abre os braços. Agora a gente vai respirar e fazer um cambré lá atrás. Você vê de ladinho para vocês verem. Respira. E cambré até onde não der. Quando não der mais, você dobra o joelho e vai para frente. Ok? Vamos ver por frente então. Desde o começo. Snake. As duas. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. E para frente. Sete, sete, oito. Fica um pouquinho. Braço. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Esquerda. Um, dois, três, quatro. Dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Subiu. Subiu. Subiu o corpo. Vai fazer o cambré. Respira. Um, dois, três, quatro. E não dá mais? Aí a gente vai andar com as mãos até fazer uma prancha. Ó, vou mostrar de ladinho. Aqui. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Olhou para frente. Fica. Ó, retinho. Não pode ficar com a bunda empinada. E nem muito para baixo, tá? Fica lá retinho. E voltou. Quando voltava, vai mais uma vez. E foi cambré. Quando não dá mais, andou com as mãos. E voltou. e desenrou. Ok, até aí? Vamos ver de começo. Sete, oito. As duas. Um, dois, três, quatro. Estica lá na frente. Cinco, seis, sete, oito. Brasileiro. Um, dois, três, quatro. Esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Subiu. Braços. Respira também. Até onde aguentar. Ficou. Um, dois, três, quatro. Voltou desenrolando. Vai fazer mais uma vez. E foi atrás. Até onde consegue ir. Voltou. Um, dois, três, quatro. Voltou. Voltou. Desenrolando. Cinco, seis, sete, oito. Daqui, nós vamos com as duas mãozinhas, ó, para o lado direito. Perninha esticada lá. Estica as mãos, estica as mãos. A gente vai entrar para o chão. E foi. Entrou para o chão. Que nem a gente já viu nos outros vídeos, tá? E ficou de ladinho, com o direito para dentro. A gente vai fazer mãozinha de balé. Foi, 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 foi. Finge que vai deitar. E volta. Finge que vai deitar. E volta. Subiu o bracinho. Vai fazer direita, esquerda. Esquerda, direita. Direita, esquerda. Respira no frente. E voltou. Voltou. Entra, esquerda na perna. Desenrola. Cinco, seis, sete, oito. Para o lado esquerdo agora. Entra para o chão. Um, dois. Mesmo com a gente fez. Ó, mãozinha do primeiro. Finge que vai deitar. E volta. Finge que vai deitar. E volta. Subiu, vai fazer esquerda, direita, direita, esquerda. Empurra, empurra. Along. Voltou. Entra para dentro. E voltou desenrolando. Cinco, seis, sete, oito. Braço. Respira. E acabou. Vamos fazer essa segunda parte apenas, tá bom? Para a gente decorar. Cinco, seis, sete. Snake. Voltou. Os dois lá em cima. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Retinho. Retinho. Cinco, seis, sete, oito. Braço. Um, dois, três, quatro. Esquerda. Um, dois, três, quatro. As duas. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Também. Um, dois, três, quatro. Voltou. Cinco, seis, sete, oito. Voltou desenrolando. Mais uma vez. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Voltou. Seis, sete, oito. Direito. Estica lá, tá? Lembra de ficar bem. Alombra. Entra no chão. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Subi a mão. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Respira. Seis, sete, oito. Entra pra dentro. E volta desenrolando. Esquerda. Puxa, puxa, puxa. Entra no chão. Sete, oito. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Subiu. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Respira lá no pé, no pé. E desenrolou. Direita pra dentro. Desenrolou. Sete, oito. Braço. Respira. Solta. Desenrolou e arrobou. Também não vou falar mais nada, tá? Vamos fazer tudão. Vai tentando ir da sua casa. E volta o vídeo, se você esquecer de algo. Então, bora lá. Sete, oito. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 E é isso gente, essa foi a sequência coreográfica de Just Dance, dividido em duas partes, espero que vocês tenham gostado, decorado, se divirtam, façam quantas vezes vocês quiserem, voltem ao vídeo se precisarem, e é isso, um grande beijo e até o próximo vídeo.